Uma louca por limpeza e o cara mais bagunceiro do pedaço. O que aconteceria se eles morassem juntos? Confira um novo vídeo do Woohoo com essa batalha. Senhorita Louca por Limpeza versus o Senhor Bagunça. Essa é a super organizada Senhorita Louca por Limpeza. Ela é perfeccionista da cabeça aos pés. Tudo na casa dela precisa estar impecável. Nada de farelos, nada de amassados, nem um grão de poeira. Limpeza e simetria. Ela controla tudo. Tudo tem que estar no lugar certo. E o irmão dela veio visitá-la. Logo de cara, é óbvio que ele é o oposto de sua irmã. Ele tem até cara de desastre. É o Senhor Bagunça. Uau! Que bom ver você, maninho. Acho que vou ter que limpar aqui de novo. Hora do café da manhã. Esse prato é pra quem? Como assim? É pra minha filha de quatro patas, é claro. A não ser que você se incomode. Posso arrumar uma mesa só pra ela. Guarda napos. Não, não é pra isso que serve. Tá, entendi. Você devia ter me avisado. Ah, um chá. Vou tomar uma xícara. Claro. Opa! Melhor aproveitar e já lavar a mesa também. Sem problema nenhum. Enfim, que bom que tem um guardanapo. Delícia! Não consigo parar. Uh! O que tá vendo aí? Deixa eu ver. Meu telefone nunca esteve tão sujo. Quando ele for embora, vou ter que desinfectá-lo por uma semana sem parar. Hoje vai ser um dia longo. Preciso de alguns minutos pra relaxar com um café e uma revista. Opa! Esqueci o açúcar. Uma revista! Bem na hora! Hum... Peraí! Cadê a revista? Tava bem aqui! Ah! Parece que o senhor bagunça encontrou um outro jeito de usar a revista. Honestamente, é uma forma de reutilizar papel. Super ecológico! O senhor bagunça sempre deixa cabelos na escova. Mas pra senhorita louca por limpeza, parece que foi o pé grande que a usou. Quem quer café? O senhor bagunça mistura o açúcar e o café direto na xícara. E ele sempre derrama água. E nunca ouviu falar de limpeza. A mesa tá virando um chiqueiro. O que temos aqui? Opa! Eu nunca terminei meu curso de malabarismo. Hum... Creme? Vou provar. O que tem aqui? Nunca vi uma geladeira tão organizada. Mas o que? Minha linda geladeirinha! Eu sei que foi meu irmão que fez isso. Uma colherada em cada coisa. Que nojo! Olha o que eu aprendi. Essa música é pra você. Legal! Eu também sei fazer um som. E nem preciso de instrumentos. Ouve só isso aqui. Ah! Eu conheço um poema lindo. Escuta só. Legal! Vamos fazer isso juntos? Eu faço a batida. Ok, chega! Eu já tomei banho hoje. Higiene pessoal é super importante. Mas o Sr. Bagunça não se importa em não ter uma escova de dente. Limpo meu corpo usando... Meu corpo! Esse é o segredo! Finalmente o Sr. Bagunça decidiu cuidar de sua higiene. Parece que o Natal chegou mais cedo. Infelizmente, ele nunca aprendeu a se limpar sozinho. Já chega! Isso chegou no limite. Vou ter que dar uma lição em meu irmão. Minha casa, minhas regras. Você vai ter que começar a se mexer por aqui, Sr. Bagunça. Tem que estar tudo limpo quando eu voltar. Ok! Vou começar pela louça. Fluffy, você me ajuda? Tem restos de comida no prato. Quem é a minha garotinha? Opa! A pia entupiu. Tudo bem. Um pouco de ar te irá esconder tudo. Olha! Eu arrumei! Limpar o chão. Feito! Tirar o pó. Pra que trocar o pano? Feito! Limpar o vaso. Que pano multifuncional! Feito! E regar as plantas. Feito! E a última tarefa. Tomar banho. Por quê? Posso usar o aromatizador. Missão cumprida. E eu estou limpinho. O que minha irmã guarda aqui? Um monte de coisa. Deve ser legal ser uma garota. Uau! Uau! Dinheiro! O que mais? As coisas dela. Uh! Olha só pra mim! Sou tão certinha e adequada! E amo ler Shakespeare! E ainda toco Mozart no ukulele! O que é isso? Fones de ouvido sem fio devem estar quebrados! Vou ajudar minha irmã e consertar eles! E aí vem a senhorita louca por limpeza! Rápido! Se ajeite! Bem-vinda de volta! Tenho um presente pra você! Uma mesa limpa? Nada mal! Nada mal! E o que é isso? É o meu batom? Eu sabia! O que você fez o dia todo? Você não pode ficar brava por muito tempo! Ei, mana! Eu tenho outra surpresa pra você! Olha! Eu arrumei os seus fones! Agora eles têm fio de novo! O que você fez? Eles não eram pra ter fio! Você é tão burrinho, maninho! Eu te perdoo! Sorvete no chão? Eu vou limpar agora! Relaxa! Eu não sou tão maníaca por limpeza assim! É hora de dizer tchau! Venha me visitar de novo! Oh! Esqueceu seu chapéu! Ele estava aqui no ar... Acho que é melhor eu ir! Algumas pessoas nunca mudam! Gostou de ver as diferenças entre quem é organizado e quem não é? Conte para nós com qual dos estilos você se identifica mais! A irmã maníaca por limpeza? Ou o irmão bagunceiro? E pessoal, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam mais vídeos engraçados do Woohoo! Tchau!